Música A partir de agora assista na TV com show de cururu com Merci José Música Beleza, estamos de volta com o show de cururu no seu lar E agora o mês de junho vamos levar todo o show de cururu entre Porto Feliz, Sorocaba e Votorantim Mas antes gente eu quero falar de um amigo que partiu, que se foi no dia das mães exatamente Perdemos o curureiro jovem ainda, Valdir Mancio Deixou saudade com aquele seu jeito de caboclo, seu jeito de curudoeiro da raiz da terra Com certeza vai fazer muita falta o nosso querido Valdir Mancio E nós vamos acompanhar um trechinho dele que veio e fez o seu show Participou na gravação da TV o nosso querido Valdir Mancio Então vamos com um trechinho e Valdir Mancio para começar esse show de curudu Música Música Meu povo aqui tá finalizado Hoje nós viemos nesta cidade Eu queria agradecer Quem veio aparecer O povo de toda idade Eu vou dizer Jesus Messia Que mandei toda alegria Em qualquer oportunidade Que mande a vossa alegria Em qualquer oportunidade Eu vou fazer essa saudação Aqui tem o canturrão Que vai me julgar a mardade Porque aqui em cima desta terra Foi porque existe guerra No mundo por qualidade Você sabe que na vida que nós tem Eu sei que nós tem oportunidade Eu sei que eu falo por garantia Eu sei que toda a família Vem no peito uma amardade Que na hora de muita sorte Vai ter a hora da nossa morte Que morrer deixa saudade Agora meus ilustres companheiros Pra todo mundo desejo felicidade Que para homem ser mulher Um dia se Deus quiser Vou voltar nessa cidade Eu vou junto com a minha família Mas quando muita alegria Venho pra matar saudade Também vou dar um esbarro no canturrão É pra mostrar a qualidade Eu vi que o Jumar que dizia Ia tirar uma fotografia Leva em vossa resididade E mãe minha rica senhoria Não dê a fotografia Pra levar na vossa cidade Porque ele tem mais pensamento Seu pensamento O achou não pensa a verdade Eu sei e eu contou pra senhoria Que esse homem é porcaria Ele é só pensar em maldade Porque ele leva a fotografia Leva pra fitiçaria O mundo da humanidade Muito obrigado Pô, violeiro, pô, pandeiro Pô, povo que tão na localidade Eu sei que o momento já chegou Agora esse cantador Vai parar aqui na verdade E aí pra todos, amigo meu Vocês vão ficar com Deus Porque é o dono da piedade Valdir Mancio Carreira Da liberdade Beleza gente Olha, um Quero que vocês dêam aplausos aí Para Valdir Mancio Ele que foi E com certeza Está em um bom lugar Deus o levou Porque era uma pessoa querida Uma pessoa maravilhosa Muito obrigado Deus o tenha, Valdir Mas vamos começar o nosso show de Curudu Vamos trazer aqui no palco Os curudueiros que vão se enfrentar É Porto Feliz contra Sorocaba e Votorantim Lembrando que estamos na TVV de Votorantim Do Eriton Kermes TVcom, Corrubo, Escuro e Baço Nosso presidente E agora na Rede Amigos da Cultura Rede Amigos da Cultura Do Mário Bastos e da Sibeli Freitas Também conosco no show de Curudu Mas vamos trazer aqui no palco O violeiro Zé Antônio O pandeirista Albertinho E trazer para fazer a abertura A primeira participação Eu chamo com aplausos de vocês Nadinho Bernardo Vamos lá Nadinho Ei povo do Curudu Olha os aplausos Vai começar esse pega Que promete ser sensacional E com certeza todos lembrando Na saudade nossa já Do Valdir Mancio E então Estamos em três meios de comunicação TVV de Votorantim TVcom de Sorocaba e Rede Amigos da Cultura Boa noite minha gente Todos quanto aqui está É o primeiro verso meu O verso que eu vou cantar Perguntando agora eu vou Eu preciso perguntar Eu preciso perguntar Imaginei durante o dia Pra você e sua família De saúde como está Se tiverem tudo bom Quanto prazer que me dá Fico alegre e contente Vocês podem acreditar Quando eu saí de casa Fiz o meu pelo sinal E assim Nardô sentiu Que energia E me pediu Era pra Nardô cantar E aqui Nardô chegou E é pra apresentar O povo pão de Sorocaba Que vieram pra apreciar Quem mora lá no Barcelona E também em outro lugar Com prazer e satisfação Vai meu apertou de mão Vai meu apertou de mão Sem nas suas mãos pegar Vai meu apertou de mão Sem nas suas mãos pegar Agradeço a produção Enfrentar M4 cantador M4 cantador Escalado M4 cantador M4 cantador M4 cantador M4 cantador Chega a madeira a quebrar É o prazer que Nardo sente Hoje é cantador na minha frente Pois de pé não vai parar Cantador na minha frente Hoje é de pé não vai parar Eu junto com Batistinha Vai tá firme, tá legal Vem aqui, macaco, pego Azulão, onde é que tá? É Antônio e Natalino Hoje na frente deste menino Vocês vão pererecar Eu caí no meu um Já começo a festa já Porque nosso tempo acurto Nós devemos aproveitar Amigo, macaco, pego Um abraço eu quero dar Estima todo o coração Mas por meio de trovação É melhor se preparar Amém, vou tirar o chapéu Uma pessoa eu a lembrar Morreu um puro roeiro Nesse dia foi passar Seja que o Valdir Mancio Pois Jesus veio buscar É assim que eu canto bem Quando eu Jesus vem Nós temos que aceitar Quando o nosso Pai vem Nós temos que aceitar Porque a morte é assim Vocês podem acreditar Pois ninguém não quer morrer Pois ninguém quer morrer já Mas por Deus e Nossa Senhora Quando chega a nossa hora Não tem por onde escapar Já cantei, eu já saltei No que minha força dá Eu não sei se eu lhe agradei Agradei este pessoal Mas tô fazendo o que eu posso Porque na ideia dá Se meu verso não sai o bom Eu peço mais de mim perdão Peço pra me perdoar Beleza, Nardinho Bernardo de Porto Feliz Arrancando aplausos da galera Obrigado àqueles que dão apoio Todos que estão colaborando Ajudando o show do Curudu chegar Eu quero falar da presença Da menininha que tá aqui conosco Bebezinho ainda A Maria Luisa A Maria Luisa veio na barriga da mãe Agora já assistiu dois shows de Curudu Aqui conosco Que maravilha Ela que é Ela que é filha do João Leandro Júnior Da Eliane E tá ali o vô João Leandro É a Livina Então que alegria ver criança Desejar conosco aqui No show de Curudu Muito obrigado A todos que estão presentes E mais especial A Maria Luisa hoje Por estar aí fazendo Dois meses de vida E já veio em dois shows de Curudu Que parabéns então Que alegria E obrigado a esse público Maravilhoso A galera do Curudu Valeu Ei galera do Curudu Mas agora Nós vamos na sequência Trazendo aqui Ele Que vai cantar Acompanhado por Abílio Rosa na viola Paulete no pandeiro Os aplausos para Zé Antônio O Macaco Prego De Votorantim Vamos lá Macaco E quero lembrar Que o Macaco E todo esse show de Curudu Está na TVV De Votorantim E também na rede Amigos da Cultura Além da TV Com Que já é Uma tradição Vamos lá Macaco Prego É com você Obrigado Nersi Muito obrigado Pelas palmas Eu chego até Me emocionar Serve pra mim Manter a calma E também me concentrar O verso sai Dentro da alma Ei para mim Poder cantar Amigo que aqui estão Iniciou deprovação Licença eu quero tirar Porta nas suas presenças Tenho que me comportar Todo cantador que pensa Licença tem que pirar Para não ficar na ausência Em vocês poder vibrar Amigos desse salão Não sou grande canturão Mas os anel Quero enfrentar Eu lembro do canecão Não podendo defalar Todos cantador de fama Lá querem se apresentar Assim ao Barcelona Vocês podem acreditar Eu até fico nervoso Muitos cantador famosos Aqui passaram pra cantar Mas hoje é a nossa vez E a afeição E a afeição E a afeição E a amor mostrar Não foi sim E não foi seis Sempre aqui Vamos estar Vem o devoutor antigo Música Os anel Poder enfrentar Vem o devoutor antigo Vem o devoutor antigo Vem o que precisa de mim Hoje a madeira vai quebrar Também quatro cantador Pra essa festa animar Cada um tem seu valor Não podemos desprezar Lairinho cantou primeiro Cantou lindo pra danar Homem autêntico eu não entrego Segundo é macaco eu prego Pra ver os homens se virar Terceiro é o Batistinha Para mim já deu sina Você não entrei na minha Que pode se machucar Eu não uso espingardinha Eu não uso reio pra surrar Eu não faço adverso Só que eu surro no verso Você ousa me aperfeiço Quarto é o Natalino Faço questão de falar Ainda é um menino Você pode acreditar O tempo ele sorrindo O tempo ele sorrindo Melhor nunca vai ficar Amigo do coração Nós chamamos de azulão Porque é lindo Porque é lindo ver cantar Que é lindo ver cantar Nardinho aqui cantou Que é lindo cantor Que é lindo cantor Que é lindo cantor Que é lindo cantor Veja que os dois são pequeninos Eu não preciso forcejar Eu não deixo pra depois Para mim bater nos dois Mas cê precisa ajoelhar Pequenino desse jeito Veja eu não passo a judiar E cê quem bate em criança Dura a pena vai pegar Não venham fazer lemança Eu também quero explicar Eu sou um cururueiro Os porquinho no chiqueiro Sabe, opa, o que vai coçar Já cantei e provoquei Por aqui quero parar Amigo abrilhão rosa Obrigado de acompanhar Pandeiro maravilhoso A vontade de sambar Vou dançar que nem chacrete Pra você, opa, o leste Muito obrigado desde já Primeira apresentação de Macaco Prego É, cantando bonito Dependendo Votorantim E estamos na TVV Na TVcom E na rede Amigos da Cultura Mas agora nós vamos Ao minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu São João Materiais para construção Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço E o melhor atendimento Da região Temos tudo para a sua construção Tijolos Areia Cimento Cal Ferros Pedras E materiais para acabamento A São João Reciclagem Tem caçambos para entulhos Defender a natureza É um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239 6050 Rua Antônio Silva Saladino 2102 Novidória Régia A Ferras Pisos É credenciada A Biplar Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos Em mantas Para áreas Hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas Bibliotecas Escritórios E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos Tem piso até no nome Avenida Juscelino Cubixeca de Oliveira 42 Sorocaba Infiltrações Vazamentos A solução É Center Carmeas 10 anos de tradição Fabricação e instalação De carmeas Rufos Pingadeiras Condutores Exaustores Eólicos E coifas Mão de obra Especializada E ótimos preços Pagamento facilitado Com os cartões Construcar Visa e Mastercar Center Carmeas A proteção que não falha Avenida Talibaponte 192 Parque das Paineiras Telefone 3239-3506 E 9725-4161 Bem, eu queria falar da drogaria Rocom Drogaria Rocom se relacionando Bem com sua saúde Assistência farmacêutica personalizada É só na drogaria Rocom Entrega a domicílio para todo o Vanelville Atende pelo fone 3031-2123 3031-2123 Rua Jaquim de Cavalho Gil 1152 Rapidez na entrega e bom atendimento É só na drogaria Rocom Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado àqueles que estão conosco E olha aí o Robertinho Da Ferraz Pisos Avisa Que Pisos Laminado Da Eucaflor e da Duraflor Ele cobre qualquer oferta Na cidade Grande Robertinho Sempre com o show de Cururu Mas está chegando aqui Batistinha Defendendo Porto Feliz Vamos lá Batistinha Ai eu quero dizer um boa noite É pra todo que aqui está É nesse boa noite que eu digo Ai eu quero cumprimentar Eu e preseco ou não sou de gente Primeiro eu digo um boa noite geralmente E pergunto da saúde como está Primeiro eu digo um boa noite geralmente Pergunto da saúde como está Eu tô vendo pela atenção Que tudo bem esse povo tá Então para todo povo meu Eu quero pedir a graça de Deus Que põe cada coisa em seu lugar Primeiro eu peço as graças de Deus Que põe cada coisa em seu lugar Hoje é uma noite de alegria E alegria é Deus quem dá Eu vim pra trazer paz e união Por isso eu vim com muita paz no coração Eu vim pra divirtir esse pessoal Eu vim com muita paz no coração Eu vim pra divirtir esse pessoal Pra mim lá mandaram um convite Ei eu tive que aceitar Gente meu prazer nunca se acaba Pra cantar pra esse povão de Sorocaba E pra toda essa gente que aqui está Eu vim da cidade e depois tô feliz Dentinha esses dias Teve lá Teve lá no pão no velório Dentinha senhora lembra de estar Então pra torcida cantar eu vou Faleceu um grande amigo cantador Coração no peito até chegar a pular Mas a nossa vida é assim mesmo Tem coisa que nós tem que aceitar E é um grande prazer profundo Porque Deus põe a pessoa no mundo Passa um tempo e de novo ele vem buscar Deus põe a pessoa no mundo Passa um tempo e de novo ele vem buscar A gente nascido pó da terra E popó da terra voltará Por isso que a imagem se consome No mundo nós temos que ser um bom homem Até o dia do juízo final Ei meu prezado, meu violeiro O cantador eu tenho conta pra acertar Eu o prezado, o macaco, o prego Afirme o pé, Batistinha, vai daqui pra lá Ei meu destino, o torcedor Eu sei que o povo até escutou Que hoje ele diz que vai me surrar Certeza que o povo escutou O senhor até falou em surrar Ele já tá cantando com o ovo Antes da galinha botar Ei, cantou sem fazer gracinha Se hoje o senhor surra a batistinha Ergou o dedo que o senhor tá em primeiro lugar Se conseguiu hoje surrar o batistinha Ergou o dedo o senhor tá em primeiro lugar Até hoje na sala que eu passei Macaco não é que eu queira gargantar Eu canto alegre e não sou triste Ei, até hoje não existe Cantador na sala pra me quebrar Lá do canto e cheguei azulão Azulão eu pergunto como é que tá Eu sei que é um grande cantador Então hoje nós vendo o que é que dá Perante os mais grandão e os mais pequeno Comigo quem puder mais chora menos E comigo não vai ter pra onde escapar Hoje veio eu com o Nardinho E hoje eu não vi aqui pra brincar Porque comigo vai abrindo a ala O azulão sabe que quando entrou na sala Comigo hoje é pau pra quebrar Ele sempre vai quando eu entrou na sala Comigo a coisa é pau pra quebrar Outra coisa o macaco falou Aqui na frente do pessoal Ele falou que não vai fazer vingança E diz que não vai surrar em criança Esse marvado fala as coisas sem pensar E diz que não vai surrar criança Ele fala coisas sem pensar Eu sou pequenininho na verdade Se o senhor é homem Eu também sou amiguá A verdade eu quero dizendo O Zico Moreira também era pequeno E no mundo foi o rei pra cantar O Moreira também era pequeno Mas a memória é Deus quem dá E a razão quero dizendo O computador também ele é pequeno E sua memória tá em primeiro lugar Agora por aqui termina em paro Eu quero agradecer esse pessoal Agradeço a galera do Cururu Vai meu abraço daqui pra lá E hoje quero mostrar pro senhor Vim aqui e hoje eu faço cantador Ei, vira e volta no lugar Agora por aqui quero ir parando Agora por aqui quero ir parando Eu agradeço tudo que veio pra filmar Também eu quero agradecer o violeiro E o pandeirista que aqui tá Também vou agradecer ser pandeirista E hoje é que eu quero defender o batista Macaco pregue eu ponho a coisa em seu lugar Que por aqui termina em seu lugar E por aqui termina em paro E obrigado desde já Eu quero agradecer o violeiro Olha aí a festa O batista nesse sábado Portanto tem o Nardinho e o Noel Pinto Contra Rubens Ribeiro e Macaco prego E nesse mesmo dia O Joinha canta na comunidade Mãe Admirável Joinha é um grande curuleiro Lá de Angatuba E vai estar participando Nesse sábado Lá na Mãe Admirável Que fica na rua Domingos Avelino de Campos 168 no Jardim Maria Antônia Prato Agora nós vamos ao minutinho Do apoio cultural E voltamos já já Estamos apresentando Show de Cururu São João Materiais para construção Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço E o melhor atendimento da região Temos tudo para a sua construção Tijolos, areia, cimento, cal Ferros, pedras E materiais para acabamento A São João Reciclagem Tem caçambos para entulhos Defender a natureza É um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239-6050 Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Régia Bem, eu queria falar Da Drogaria Rocom Drogaria Rocom Se relacionando Bem com sua saúde Assistência farmacêutica Personalizada É só na Drogaria Rocom Entrega a domicílio Para todo o Vanelville Atende pelo fone 3031-2123 3031-2123 Rua Jaquim de Cavalo Gil 1.152 Rapidez na entrega E bom atendimento É só na Drogaria Rocom Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado então Aqueles que dão o apoio cultural Valeu E a Jacira Dando o apoio técnico Aqui na nossa gravação Com as imagens do Luiz Lázaro E o som do Jorge da Poltec Próxima gravação da TV Com É no Espaço Ipanema Dia 30 deste mês Então dia 30 A partir das 17 horas Gravação de Cururu No Espaço Ipanema Na Vila Jair Vamos chamar aqui no palco Natalino Azulão Muito obrigado Na palma Que vocês batem no tango Agradeço imensamente Isso em primeiro O lugar Vou tirar humildemente Licença pra mim cantar É a minha obrigação Então peço de antemão Dá licença pra eu cantar Eu pedi minha licença Isso em primeiro lugar Porque um cantador que pensa Que sabe raciocinar Antes teve indiferença Antes dos outros agravar Tem que tirar a licença E mostrar a inteligência E mostrando pro pessoal Tem que tirar a diferença Demonstrando pro pessoal Que ele tem competência Pra depois esbravejar E mostrar que tem consciência E saber raciocinar E fazer suas mensagens Pra depois falar bobagem Pra depois falar bobagem Como os fulano de tá Os dois depois Tô feliz Puxa junto Puxa junto Puxa igual Os dois não tirou licença Eu galito anotar Patistinha inteligente Falta um pouco pra prumar Você pode até ser brabo Mas eu quero ver o rabo Como é que vai ficar Depois quero ver o rabo Depois quero ver o rabo Como é que vai ficar Porque vocês estão brabo Tão querendo se zangar Marlinho falou pro povo Vocês a lembrado tá Falou pra homem e mulher Que não vou ficar de pé Quando ele vem cantar Que não vou ficar de pé Quando ele vem cantar Eu tô ali sossegado Pra ser me anos o homem tá Batistinha é mais bonito Seu modo de improvisar Diz que dele ninguém ganha Esse é o tar da façanha Esse é o fulano de tá Diz que dele ninguém ganha É o que ele quer contar É que ele canta sozinho No lugar onde ele tá Mas aqui tem dois parceiros Tá disposto a te enfrentar Vamos ver até o fim da festa Se mais puta que te resta Se você vai sustentar Vamos ver até o fim da festa Se você vai sustentar Você diz que canta muito Gargantiano você tá Hoje eu vou ser gonardinho Eu não digo que vou surrar Mas não vou cortar a taia Que eu pretendo dar trabalho Precês fulano de tá Quero ver se vocês cantam Como gargantiano tá Quero ver se vocês fazem O que prometendo tá E você não tá sozinho Cê tá junto com o nardinho Quero ver vocês aguentar Você tá junto com o nardinho Eu quero ver vocês aguentar Eu tô com o macaco preto Que ele canta pra danar Chamou você de pequeno Eu vou seguir se zangar Ele não falou a eu Fui pequeno você é mesmo Quero ver você negar Fui pequeno você é mesmo Quero ver você negar Não adianta guardar pé Nem com os outros gargantiar Você diz que tem ideia E ela é feita pra pensar E sobre isso é que convém Ideia nós tem também E vamos raciocinar Vê quem que canta mais bem Quem dá gosto pro pessoal Eles tão de parabéns Pois só sabe gargantiar Eles cantam mais é mesmo Quero ver você canta mesmo Quero ver eu entrar pra cá Meu amigo Batistinha Eu sou duro pra lidar Você conhece o azulão De passar dos carnaval E cantar nós canta mesmo Quanta vez viemos encontrar Eu não digo que eu bati Mas não digo que daqui Você que vai gargantiar E agora meus amigos Tenho que finalizar Vamos deixar Vamos deixar Com o narinho Vê quem to água vai puxar Quero ver qual é a carreira Que você vai colocar Quero ver cê vai a eu, quero ver cê a si mesmo Você põe é pra cantar Obrigado meus amigos Tenho que finalizar Vou deixar pra outra volta Que é pra nós aproveitar Eu não vou cantar cumprido Não adianta aproveitar Vou deixar por deparado Vou deixar pra outro lado Se você precisar Azulão, Sonocabano, Natalino Quero receber com aplausos de vocês Marcelo Camargo Marcelo, que prazer, que alegria receber você aqui Prazer é meu nesse Obrigado pelo convite Só tenho a agradecer o convite E agradecer a presença de todos os amigos que estão aqui presentes Até o pessoal que eu convidei agora há pouco Já chegou aqui, minha cunhada, meu concunhado Minha esposa e a galera toda aqui E vários amigos Vamos à primeira participação de Marcelo Camargo O cantor sertanejo Que vem fazendo sucesso em Solocaba Região e por que não Em todo o Brasil Aplausos pra ele, gente Vamos lá, então Valeu Obrigado a todos aí Vamos fazer uma música do meu CD Essa música aqui do meu grande amigo Cristiano Nori Que compôs e está já no meu CD Vamos lá Por que? Explica por que é que a gente sempre acaba brigando E disse é o nosso amor que está se acabando E deixa entender se esse é o nosso fim De que? De que vai adiantar ficarmos se enganando Tentando achar um outro seguro num grande oceano Tentando encontrar razões só pra adiar o fim Porque Se sabe também quanto eu Que não vai dar em nada Nós somos dois dados opostos de uma mesma estrada Ligados com o prazer do corpo e não do coração Eu te convido a ser só minha amiga Sem confusões, discussões e sem brigas Mas nem tudo se acaba como começou A gente leva na mala pedaços do amor De que? De que vai adiantar ficarmos se enganando Tentando achar um outro seguro num grande oceano Tentando encontrar razões só pra adiar o fim Porque Se sabe também quanto eu Que não vai dar em nada Nós somos dois dados opostos de uma mesma estrada Ligados com o prazer do corpo e não do coração Eu te convido a ser só minha amiga Sem confusões, discussões e sem brigas Sem confusões, discussões e sem brigas Mas nem tudo se acaba como começou A gente leva na mala pedaços do amor Eu te convido a ser só minha amiga Eu te convido a ser só minha amiga Valeu, gente Tivemos o curudu, tivemos o Marcelo Camargo E agora nós vamos com mais setanejo Com o vereador cantor Valdeci Morelli Ele que vem dando uma força para a nossa cultura Para o nosso curudu especialmente E ele vai aqui dar uma palinha mais uma vez Valdeci que faz show pelo 97714600 97714600 Quem quiser comprar CD também é só ligar nesse número Que alegria mais uma vez Valdeci Prazer o público fantástico de novo Um público caloroso aqui conosco, né? Para nós é um prazer novamente estar aqui É uma alegria, uma satisfação imensa Está com esse povo, povo humilde, maravilhoso Que gosta dessa cultura maravilhosa que é o curudu E estamos recebendo figuras ilustres aqui hoje também Como o nosso grande amigo, parceiro João Leandro também E sua esposa, toda a galera também Um beijo no coração de todos vocês Vamos fazer moda do campo, moda da caipira De verdade, vamos lá? Essa está no novo CD do Valdeci CD Raiz e Sertaneja Mais ou menos assim, vamos lá? Botei em meu escritório Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causam surpresa Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Que eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde, foi com um carro Nas estradas a rodar Que meu pai ganhou dinheiro Pra me poder estudar Pra me poder estudar Enquanto ele carregava Passando dificuldade As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Oh, meus amigos Essa é a história de um filho Que reconheceu o trabalho do seu pai Entre nossas duas vidas Existem comparação Hoje eu seguro a caneta Como se fosse o ferrão Os rios muito minha escrita Sobre as folhas abiscada Eu vejo os rastros que os bois Deixavam pelas estradas Deixando os olhos Parece que vejo estradas sem fim E um velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram Hoje gemido de um cotrão Eu grito de um carreiro Recoando no grotão Se tenho as mãos vacias Eu devo tudo ao meu pai E vou das mãos calejadas No tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era fim do meu planto Na folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carinhão dele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso guardo esse carro Com carinho e muito amor É lembrança do carreiro Que de mim fez um doutor Obrigado, gente 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 Obrigado.